No dia do acidente, a pequena Rávila tinha entrado em casa e ia atravessar a rua para encontrar com a avó que estava do outro lado. A menina foi atingida exatamente aqui, já próximo do meio fio. A pancada foi tão forte que a pequena Rávila, de pouco mais de dois anos, ela foi arrastada por todo esse percurso, onde nós vamos mostrar, só para que você tenha uma ideia. E ela parou exatamente aqui, nesse local. A gente percebe que ainda hoje, há marcas ali no chão da moto. Agora, o curioso de toda essa história é que essa é uma rua tranquila, de pouco movimento. E é muito comum por aqui encontrar essas crianças brincando, justamente porque o movimento de carro aqui, é como vocês estão vendo, quase que nenhum. Mas naquele dia, o adolescente de 15 anos passou por aqui em alta velocidade pilotando uma moto. Melhor, empinando essa moto. Foram quase dois meses de angústia e desespero de uma família. Mas de uma menina que tinha vontade de viver. E hoje, mesmo depois de toda essa tragédia que aconteceu, a gente pode dizer que a pequena Rávila, hoje, é um milagre. Nós voltamos à casa da família, agora para contar uma história boa. Ela está ali, sentada, já com a mãe, que de longe a gente percebe, já se emociona só de lembrar do dia do acidente. Inclusive, você estava me contando, eu vou baixar, que vem à mente tudo o que aconteceu naquele dia. Sim, toda vez que eu chego aqui, sento aqui na porta, eu vejo a cena de ver ela no chão, igual eu vi minha filha com um beicinho roxo, sabe? Muito desfigurada, por causa do asfalto, muito cheia de sangue. Nossa, não gosto nem de lembrar. Agora foram quase dois meses de angústia, nós estivemos no hospital, mas hoje é um momento de alegria, né? A gente já encontrou vocês sorrindo. Apesar de tudo que aconteceu, a Rávila ter voltado para casa é uma grande vitória. Sim, eu passei 22 dias na UTI, mas eu pedia sempre para Deus mais uma oportunidade para mim, ter ela no colo, abraçar, igual eu estou tendo. Então, sou muito grata a Deus. E para mim é uma alegria muito, muito grande. Hoje meu choro se transformou, naquele dia era choro de angústia, de sofrimento. Hoje meu choro, meu riso é de alegria. Agora, nós temos um processo longo pela frente, de recuperação, mas o fato dela ter sobrevivido, mesmo tão pequena, né? Há uma pancada tão forte como a pancada daquela moto para vocês, é sem sombra de dúvidas motivo para agradecer a Deus. Sim, sem sombra de dúvidas é um milagre. Porque quando ela chegou na UTI, o estado dela não era grave, igual as médicas me informavam. Eles falavam, olha, o estado da sua filha é delicado, é gravíssimo. E depois que ela já estava indo para a enfermaria, uma doutora chegou a falar para mim, falou assim, nem nós acreditávamos que a Rávila iria sair para a enfermaria. Nós demos, na nossa reunião, nós tivemos entre os médicos, e informamos que dava 72 horas, que era o período que o cérebro estava inchando, que a Rávila poderia ocorrer uma morte cerebral. E graças a Deus ela passou. Agora mãe, como é que vai ser esse processo? O que os médicos disseram daqui para frente, de toda essa recuperação dela? Eles falaram que é o tempo dela. Ela vai passar por uma reabilitação, que ela vai sim, não podem afirmar que ela não vai ficar sem andar, sem falar, igual vocês estão vendo, ela não anda, ela não fala. Era uma menina saudável. Pode ficar sem andar? Pode. Mas pode andar? Pode. Tudo é a recuperação. Agora a gente percebe aqui, estando ao lado dela, o Jotinha está mostrando aí, são as lesões que ela teve, mas nós vamos mostrando para você que está acompanhando de casa, o vídeo da Rávila antes, brincando, se divertindo, cantando com o pessoal da igreja. E é essa Rávila que toda a família espera que volte aqui para essa casa. A avó, que estava aqui também, que presenciou tudo, que eu acompanhei no hospital, desesperada. Hoje, avó, ter ela em casa é um presente de Deus. Ai, é um presente, é um milagre, sem sombra de dúvida. Foi Deus que salvou a vida da minha neta. E para nós ter ela aqui, hoje eu choro, mas choro de alegria, por ter ela nesse estado que ela está, mas eu tenho ela viva e tenho fé que Deus não levou ela aqui, ela vai voltar a ser a mesma árvora de sempre. Agora, a senhora que presenciou também tudo aqui, ver, lembrar de tudo isso, naturalmente causa aquela angústia. Mas saber que depois de tudo isso, de todo esse processo, de toda essa tragédia, ela volta para casa, a gente já percebeu que ela está ativa ali, ela quer movimentar, o coração transborda. Nossa, eu sou muito feliz, eu fico muito feliz, fico grata a Deus, agradeço a Deus toda hora, olha para o céu, eu agradeço, Senhor, muito obrigado por você ter salvado a minha neta, por ela estar no estado que está, muito obrigado, mas nós ainda vamos ver ela correr, dançar, brincar, colorrer na igreja, com muito fé em Deus. Olha, a gente está mostrando para vocês aí, vamos mostrar a pequena Rávila de novo, voltou para casa, está aí no colo da mãe, está aqui junto com a família, e a Rávila, essa que vocês estão vendo aí, correndo, brincando, cantando na igreja, é a Rávila que todo mundo espera ver de volta nessa casa. Trouxe alegria, com sorriso, com o amor da mãe que agora se emociona, e aí essa é a história que a gente quer contar, de um momento que foi angustiante, desesperado, mas que tem um final feliz, com a Rávila de volta em casa.